E aí pessoal, beleza? Vou mostrar aqui essa máscara da marca Tauge com tripla camada de proteção e uma eficiência de filtragem de 95% e com o menor custo do mercado, beleza? Vamos ver se esse produto é realmente bom. A primeira impressão aqui da embalagem, que é bem apresentada, ele vem bem embalado. As máscaras vêm protegidas com essa embalagem plástica, que dá pra ver que ela vem bem vedada. E vamos avaliar a qualidade visual do produto. O acabamento aqui dá pra ver que é perfeito. Ela possui clipe nasal, que é esse arame aqui na parte superior da máscara, que serve pra ajustar melhor no seu rosto, deixando ela mais confortável e claro, mais eficiente, porque não deixa aqueles buracos, né? Aqueles vão na máscara. E puxando aqui, a gente vai ver que ela realmente tem três camadas de proteção. Essas três dobras servem pra ajustar melhor no rosto, elástico resistente e bastante confortável. E pra quem quiser uma máscara boa e barata, eu vou deixar no primeiro comentário o link de compra desse produto, beleza? Nas especificações, fala que o acabamento é feito com soldagem eletrônica. Eu não tenho nem ideia do que seja isso, mas que deixa o acabamento impecável, isso sim. E vamos lá.